VAMOS NUMBOURAAAA! ARBITARIA! ARBITARIA! Olá pessoal, eu sou o Nuno e hoje estamos aqui para começar mais um vídeo. Estamos aqui com o Paulo, Estamos aqui com o DC Costas E estamos aqui com o Edel Silva O que é que foi? Hoje eu estou aqui para trazer um vídeo que já trouxe alguns ao canal E vocês me deram um grande apoio Portanto, já sabem, vamos tentar bater 10 mil likes neste vídeo Vocês costumam conseguir bater 10 mil likes Portanto, bora lá! A favor é bater 7 likes Apoio O que é que nós vamos estar a fazer hoje? Muito simples, eles vão estar todos aqui Vamos estar a jogar ao desafio da Mímica Acho que todos vocês já devem ter visto isso no Youtube Vocês sabem que a Mímica não se pode falar Para quem não sabe, o canal do Diogo tem 70 textos Eu nem 70 vídeos tenho Clica lá Como vocês sabem, a Mímica não se pode falar Nem utilizar sons Ou podes utilizar sons Mas não podes falar, nem dizer nomes A Mímica não se pode fazer sons A Mímica não se pode fazer sons A Mímica não se pode fazer sons Vamos fazer sons Vamos tentar adivinhar uma palavra que está escrita Que vai ser mostrada por vocês Olha lá Olha lá, da Matrix Oh, que gosta Olha lá, da Matrix Não tomei, não tomei, já vai sair Ok, tu pronto? Vai é fácil Só vou fazer com ouvir Não podes falar. Bailerina! Bailerina? E se estamos ao mesmo tempo ou é duro? Mas eu disse balé, vocês disseram balé ao mesmo tempo. Mas que é pessoal? Quem é que é que é? News! Vou só fazer também um movimento. Prontos? Como é que vocês acham que é tão fácil tipo um movimento? Simba, o Rei Leão. O Deus não pode ganhar. O Deus não pode ganhar. Eu sou demasiado brain dead. Tem ping! Mas estou a jogar com ping! Vai para feitar. Comprantes? Bananas! Macaco! Macaco! Comer banana! Eu e o irmão é o melhor que escrevi. Eu e o irmão é o melhor que escrevi. Eu e o irmão é o melhor que escrevi. Comer banana! Comer banana! Comer banana! Comer banana! E eu fiz um movimento. Capitão! Vou só fazer um movimento! Vamos! 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 Eu sei isso! Muito bom seja sempre vocês! Vinha um! Vai outro país! Vocês podem matar! Um! Dois! Ronaldo! Beide! Beide! Gritar! Verrar! O grito! Ok! Kamehameha! Fusão! Não! Kamehameha! Goku! Goku! Fica! 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 Mariote! Heee! Oh! Olha o festejo do homem do chapéu! Um movimento! Vou ter que ir aqui para cima! Trampolim! Ginástica! Sete! Skate! Skate! Jorn! O que é que é que é fico? Aiei! Aiei! Eu tenho 4 ganhas! Tenho 4 ganhas. Já é, ganha. Tira a cerveja. Cerveja? Beber coca-cola, beber água, beber cerveja. Beber um fino. Beber um fino! Como é que é possível? É uma dorme. Oh Deus, vais fazer dois movimentos. É, é. Andalá, andalá. Justin Bieber, Justin Timberlake... Chris Brown... What the fuck? Ah, Paul Souza! Espera, espera, espera. Sempre temos a arma. Window. Pinta ao cabelo, gel. For gel. Careca. Implante, 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 implante. Numeiro, Numeiro. C.A. Ativisa. Condução. Conduzir o C.A. Ativisa do Numeiro. NÃO! É estranho, mano! Não sabia que ia usar tão certinho, mano! Isso foi genial, mano! Olha, conduzir o início do Numeiro! Genial! Genial, mano! Foi a frase toda! Foi o versátil que me deu pra cá. Então isso... Vai lá, ok. Estão prontos? Sim. Ok. Então é assim. O espaço é assim, não. Só pra... Dançar... Urban... Lança... Tiktok! Tiktok! Fazer vídeos de Tiktok! É exatamente isso! Não pode! Mas é quase, não é? Fazer um Tiktok! Não, pra merda, tô... Oh, pá, calma! Vamos ver este Tiktok... Oh, man! Também sou um Tiktok! Tentar a acertar! Não é? Fazer vídeo de Tiktok! 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 Fazer vídeo de Tiktok! Eu sou este Tiktok! O Nuno tem mal a perder! Pode ir, pode ir! Tiktok! Tiktok! Vais fazer? Não. Ou tens medo? Colinha! Tiktok! 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 O Edu está a participar do vídeo! O Edu está a participar de 1ª vez! Deixa-me lá o Edu acertar! Deixa-me lá o Edu acertar! Deixa-me lá o Edu acertar! É só para o Edu acertar! Ok! Eu vou demorar mais a responder do que ao costume! Vou-te abrir aqui, vou ter aqui a palavra! Edu, eu venho voando para ver! Estou até para o meu vídeo em cima especial! Para ver se o quanto é que eu quero fazer para lá, eu tenho que avere oado! Edu, este é mesmo para ti! Vi, eu não vi, eu não vi! Vai ficar toda a minha espera hoje que é aqui o meu! Não, 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 não... O que é que estás? Já melhor? OOOOOOOH! OOOOOH! 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 Mas se eu te argumentas, mano, eu sou muito bom! Selfie! Tira a selfie! Tira uma foto! É por lá fazer um vlog. É David, vlog! Fazer um vlog. Fazer um direct, fazer um vlog. É um vlog, é vlogar. Vlogar, vlogar, vlogar. Gravar um vlog. Fui eu. Além do que está a ganhar, a seguir está ao ruim. Eu tenho outro. Eu acho que estamos empatados. Nós devemos estar próximos. Louvinho. É muito câncer isso, Pedro. Tu. Cinco. Horas. O que está bem, não é? Deixei meu correio. F***! F***! Não mora! Tem que emitir fundo, por favor. Mas eu ainda sabia que era uma pessoa. Sim, sim, sim. Toda a gente sabia. Olha, agora é uma pessoa. Eu não fui que era uma pessoa. Está? Se tiver duas horas eu consigo explicar isto. Vamos lá. Podes falar. Choca a picos. Avião. Pequenino. Avião de papel. Avião pequenino. Avião de papel. Avioneta. Red Bull. Avioneta. Tu. Loop de avioneta. Pilotar uma avioneta. Pilotar uma avioneta. Mesmo assim, eu sem ver o vídeo continuo. As avionetas não se anda na avioneta. Do que eu continuo. Pilotas, não andas. Se for andar, tens que andar em cima delas. Exatamente. Ninguém anda em cima de uma avioneta. Ninguém anda em cima de uma avioneta. Pronto. E é isto. Este promete. Este promete. Este promete. Está? Está? Estiado. Paraquedas. Assaltado paraquedas. Paraquedas. Morreu. 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 Assaltado paraquedas. Paraquedas não abriu. Suicídio. Ah, suicídio e focou. Kamikaze. Kamikaze. Paraquedas. Pôs no paraquedas. Saltou o avião. E matou-se. A Ellyn se cortou-lhe a ca... Não. Ah, prendeu o paraquedas. Esganou-se. Enforcou-se no paraquedas. Não. Paraquedista. Saltar do avião. Paraquedas. E morreu. Pessoal. Sua. Pessoal, espero que tenham gostado. Já sabe, deixem o vosso like. Passem nos canais deles. Fiquem a ter os campinhos novos em breve. Vai novidar desaparecer. É isso. É isso. Cuidado não dá. Não, não, não.